Emily, minha rainha, a Ladybug e o Cat Noir escaparam de mim outra vez. Mas nunca vou desistir. Vou conseguir os Miraculous deles. Graças às forças da destruição e da criação, eu vou destruir esse mundo que tirou você de nós. E vou construir um novo, onde nunca mais vamos nos separar. Eu vou conseguir, Emily. Custe o que custar.